Eu falo em língua de estranho, mas é aquele momento, é uma coisa de momento Amanhã ou depois você já está desanimado novamente Agora quando ele vem como habitante Ele entra dentro deste templo aqui Ele volta para dentro do meu coração e diz assim Isso aqui não presta, eu tiro Isso aqui também não presta, eu tiro Aí ele vai mais para o fundo Ah, tem alguma coisa aqui embaixo do tapete Sai para fora No fim, essa casa é o quarto Essa casa é o quarto E seja em pé, seja em pé, seja em pé Aleluia, aleluia, aleluia A presença de Deus esta noite Se não dá a mão do seu enquanto É que nós vamos orar neste momento Nós vamos orar neste momento Ele está aqui nesta noite Ele não vem como visitante Ele não vem como visitante Ele veio pra ficar Ele veio pra ficar Ele veio pra ficar Você é o primeiro Você é o sobrevivente Você é o sobrevivente deste mundo Você só sobrevive porque a presença dele está na sua vida Eu vou fazer o nosso convite Eu vou fazer o nosso convite Mudança de mudança de vida nesta noite Há uma oportunidade onde o jugo será quebrado Porque a missão quebra o jugo E quem traz a missão é o Espírito Santo E Ele está aqui nesta noite Alguém que quer aceitar Jesus Levante as suas mãos Aleluia Glória a Deus Meu Deus Eu quero falar por vocês Por você Que faz parte daqueles que estão sobrevivendo neste mundo Mundo de contenda Mundo de guerra Mundo de valores desguais Pra você que quer realmente dizer Senhor Eu faço parte dos sobreviventes E eu quero o Espírito Santo habitando dentro da minha vida Eu quero orar por você nesta noite Aqui ó Eu quero orar por você nesta noite Oh meu Deus O Espírito Santo vai envolver a sua vida Luta mais você vai sentir fraqueza espiritual Luta mais você vai sentir É santo de querer parar Oh Deus Aleluia Você não vai passar por a luta A luta vai passar por você Você vai continuar machucado Se não vai achar Vamos passar a vitória Levante as suas mãos Vamos chorar por isso Deus eterno Em nome do Senhor Jesus Cristo Tu conheces a nossa vida Senhor Tu conheces a nossa existência E o poder da tua palavra Senhor A pinta dentro do seu filho nesta noite É Praqueza Desânimo Tristeza Em nome do Jesus Cristo Eu te quero e reto agora Sai, sai, sai Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Cristo Porque a presença dele está aqui A presença dele está aqui Ele está sentindo a presença dele Bonifique, 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 bonifique Bonifique, bonifique Ele será o retorno de Deus agora Agora, agora, agora Agora E aí Obrigado.